A vida é mutações, a vida é mutações Venha de onde vim é, o iaia que vem em paz Camarada, água de bebê É, água de bebê, Camarada É, aluandê É, aluandê, Camarada É, menina é bom É, menina é bom, Camarada É, sabe jogar É, sabe jogar, Camarada É, dá a volta ao mundo É, dá a volta ao mundo Camarada Olá, olá Eu vou bater, quero ver cair Olá, olá Eu vou bater, quero ver cair Olá, olá Ai, meu pacão bateu Embaixo, olha aí A bananeira caiu Ai, meu pacão bateu Embaixo, olha aí A bananeira caiu Ei, cai, cai, bananeira A bananeira caiu Ei, cai, cai, bananeira A bananeira caiu Quem nunca viu, vem a ver Ah, meu Deus, licor e bota a vender Quem nunca viu, vem a ver Ei, licor e bota a vender Quem nunca viu, vem a ver Quem nunca viu, vem a ver Fala, o Nacaí, quanto mais eu Quanto mais eu, quanto mais eu Fala, o Nacaí, quanto mais eu Quanto mais eu, colega velho Fala, o Nacaí, quanto mais eu Quanto mais eu, quanto mais eu Fala, o Nacaí, quanto mais eu Ela avisou, ela avisou Ela forte que nem todo Ela avisou, ela avisou Vizou do cordão de ouro Era avisou, era avisou Oh, avisou do de Santa Mara Era avisou, era avisou Ei, avisou do de Mangangá Era avisou, era avisou Oh, ela forte que nem todo Era avisou, era avisou Quando eu morrer, disse visou Quando eu morrer, disse visou Não quero choro nem vela Também não quero barulho Na porta do C.M.L. Quero meu berimbau Eu quero meu berimbau Cheio de fita amarela A mulher que eu mais amei Seu nome gravado nela É o meu nome Mas como é meu nome É o meu nome É o meu nome Olha lá, Siri de Mangue Todo tempo não é ruim Veja que você não vem Na garra do Gaiamon Quando eu entro, você sai Quando eu saio, você entra Nunca vi mulher danada Que não fosse cimento É o meu nome É o meu nome Como é meu nome É o meu nome É o meu nome É o meu nome Como é meu nome É o meu nome O arame é farpado Ele pode te cortar Cuidado, calango O arame é farpado Ele pode te cortar Olha seu jambo, seu jambo O arame é farpado Ele pode te cortar Cuidado, goiabo O arame é farpado Ele pode te lavar Cuidado, seu lobo O arame é farpado Ele pode te laxar O gato ou manioso, o arame é papar, ele pode te lascar Olha o diabo, olha o diabo, o arame é papar Ele pode me lascar, olha o sul no seguro, o arame é papar Ele pode te lascar E tem dendê, tem dendê, tem dendê, tem dendê, tem dendê. E tem dendê, tem dendê, mutações tem dendê. E tem dendê, tem dendê, tem dendê, tem dendê. Oh, quem nunca viu, venha ver, li porri bota a vender.